Música Olha aqui eu estou inventando uma chocadeira Uma caixa de isopor Aí o que é que eu vou usar? Essas madeiras aqui com base Aqui ó Com base da chocadeira Isso aqui é o fundo só quando eu vou furar uns buracos aqui ainda para passar a refrigeração Da água que vai aqui em uma vacininha que eu vou mostrar Aí essa vai aqui Onde eu estou fazendo aqui que seria adequar os ovos Só que eu vou colocar aqui para ovo de galinha e vou fazer uma menor para ovo de codorna Ela vai ficar Aqui em cima Essas madeirinha Aqui em cima dessas madeirinha eu tenho que deixar um espaço Eu vou ter que estar Não vou abrir ela para mim olhar o que tem dentro Os ovos de codorna Vou tampar com a tampa aqui E aqui eu vou fazer um quadrado e colocar um vidro para mim não está abrindo Aqui em cima E colocar um arame de um lado e outro do outro Vou colocar um termômetro para verificar a febre de criança normal E vou colocar esses quatro pezinhos E aqui eu vou colocar do lado assim na lateral um arame para mim estar virando isol Por causa de todo dia Aí aqui é só Aí quando eu terminar Quando eu estiver terminando Eu mostro mais E mostro ela pronta Eu vou mostrando a montagem E eu vou mostrando a montagem Cada vez que eu vou Fazendo uma parte eu vou mostrando Ok